Oi, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre fotografia. No século XIX, a partir de 1870, a fotografia se popularizou no Brasil, sobretudo por parte das elites, que passaram a querer se fazer fotografar nas mais diferentes situações. Dentre elas, se fizeram fotografar ao lado das amas de leite. Amas de leite quem eram? Eram escravizadas, domésticas, que moravam com o seu senhor, a sua senhora, e que cuidavam dos seus pequenos amos, tanto homens como mulheres, e deixavam de mamar para quem? Para os seus próprios filhos. Enquanto se sabia o nome do pequeno senhor ou da pequena senhora, poucas vezes se sabia o nome das amas de leite. Esse já é um processo violento de nomear algumas pessoas e não nomear outras. Esse é um processo de construção de discursos coloniais e de construção de processos de invisibilidade. Você dá identidade a alguns, mas não dá a outros. Um caso muito raro é esse que eu quero conversar com vocês, e aconteceu com a ama de leite chamada Mônica. Raro, porque em geral nem o primeiro nome se sabia. Mônica foi fotografada por duas vezes, a primeira na década de 60 e a segunda no final da década de 70. É possível ver já na primeira foto de 1860 que Mônica está ao lado de seu pequeno senhor, que se chama Augusto Gomes Leal, ele é da família Leal. Sabemos o nome composto, o nome e o sobrenome do pequeno senhor, não sabemos o dela. Se vocês olharem bem essa foto, vocês vão notar que ele se apoia nela, muito provavelmente porque nunca dá técnica também. Qualquer movimento fazia com que a foto parecesse uma foto de fantasmas. E por outro lado a gente vê a figura de Mônica, da ama, que tem uma expressão rígida, ela crispa as mãos no seu ventre, mostrando de alguma maneira toda a tensão da situação. Primeiro, a foto foi feita num ateliê. Quem deve ter paro foram os senhores. Nós sabemos que nessa época fotografar escravizados era um costume, porque era uma forma de mostrar hierarquia, mostrar poder, mostrar riqueza. Mas ainda, ela seria responsabilizada para que a foto não tremesse. Fica evidente, como nessa fotografia, o que deveria ser só um pacto amoroso, na verdade é um pacto cheio de contradições. Mas o que há de excepcional nesse caso, não só Mônica aparece com seu primeiro nome, como Mônica aparecerá numa segunda foto, essa tirada ao lado de uma adolescente menina. Tudo indica pela diferenciação de datas das fotos que Mônica permaneceu na família por muito tempo, pelo menos 20 anos. Mônica, nas duas fotos, encara o fotógrafo. Essa é uma pequena agência que diz muito de Mônica, que de alguma forma construiu o seu processo de nominação a partir do seu gesto, a partir da sua posição. O fato é que a gente só pode trabalhar com essas duas fotos nos detalhes. A partir dos detalhes, tentar ler quem era a Mônica, como ela construiu a sua própria forma de identidade, a partir da postura que ela assumiu nesses dois momentos. Mas é também possível pensar em como a fotografia constrói visibilidades e invisibilidades. De um lado, nós sabemos quem são os dois senhores, já de Mônica sabemos apenas o seu primeiro nome, nem podemos ter certeza que esse era o seu nome de nação. Sabemos pequenas coisas, mas essas pequenas coisas que nós podemos depender de Mônica nos dizem muito sobre pessoas que foram durante tanto tempo silenciadas e que conseguem emitir a sua voz a partir dos detalhes, a partir de pequenas estratégias que falam muito do que há de ter sido uma grande vida.